O que é isso, pai? Eu e a Helena nos conhecemos há muito tempo. Nós vivemos juntos por duas vezes. Nós nos separamos, ela se casou com o Theo e não nos vimos nunca mais. Só agora, alguns meses atrás, é que nos reencontramos. Naquela reunião da escola, logo depois que sua mãe morreu. Nos reencontramos e... voltamos a ter uma relação. Não é possível, pai. Assim, do nada? Como do nada? Se reencontraram, um bateu os olhos no outro e pronto. Se apaixonaram outra vez. Nós nunca deixamos de nos amar se é isso que você quer saber. E a Laura? A Luciana? Estas são duas outras histórias. Você já era casado com a mamãe quando isso aconteceu? Era. A vovó me falou que você e a mamãe se separaram duas vezes quando a gente era pequeno. Foi por causa da Helena? Foi. Que palhaçada é essa, pai? Nem de repente você tira essa história do bolso e põe em cima da mesa, assim, com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido, e nós temos que engolir isso. A seco. Fala abaixo que nós estamos no hospital. Eu não tirei nenhuma história do bolso. Vocês é que fuçaram as gavetas da Laura, acharam lá essas fotos, estão me cobrando uma explicação e estudando. Agora, se a explicação não é boa, paciência. É a que eu tenho. É inacreditável. É, pai. É difícil mesmo de acreditar nisso. Eu sei, mas é verdade. A vovó sabe que é a Helena? Claro que sim. E por que ninguém nunca nos falou nada? E por que teríamos que falar? Por que eu tenho que sentar diante dos meus filhos e contar pra eles toda a história da minha vida? Tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu pretendo fazer, tudo que eu penso. Por que um pai tem que fazer isso se os filhos passam dias, semanas, entrando e saindo de casa, e ninguém nunca sabe de onde eles vêm e pra onde eles vão? Não, é diferente. Não é não, senhor. Vocês não sabem que eu e sua mãe vivemos duas separações enquanto estivemos casados? A sua avó não contou isso? Contou, mas não falou quem era. Ah, e é por isso que vocês estão assim tão indignados? Por quê? Se não fosse a Helena, se fosse a Maria ou a Joana, vocês não se importariam? Não tem de fazer um jogo de palavras pra nos levar na conversa. Rodrigo, calma. Eu já disse pra você não gritar. Eu não queria que tivesse sido assim. Eu queria chamar vocês, conversar. A Helena até se ofereceu pra estar junto, pra falarmos os dois. Eu não tenho nenhum motivo pra levar vocês na conversa, como você disse. Por que teria? Eu não posso reencontrar uma antiga namorada, eu não posso retomar um romance. Eu estou proibido por vocês de refazer minha vida, de gostar de alguém, de me casar se eu quiser. Pai, peraí, não é... Ganha você com aquela velha história. Você bombardeou a Laura de todas as maneiras. Eu entendi as suas razões. Eu compreendi que você se ofendesse em nome da sua mãe, porque eu mantive o romance igual a Laura enquanto eu estava casado com ela. Mas a história com a Helena é completamente diferente. Nas duas vezes em que eu me relacionei com ela, eu me separei da sua mãe. De uma maneira leal. E aí, vão me dizer vocês dois, com 18 e 20 anos, que se escandalizam com separações de casais? Será que ainda estranham que existam separações, romances, dentro e fora dos casamentos? Amantes, traições, amor, desamor? Será? Por acaso eu abandonei vocês alguma vez por causa de uma mulher? Vocês não estiveram sempre em primeiro lugar acima de tudo e de todos? Mas, pai, e a Luciana? Eu ia falar com a Luciana e a Helena ia se entender com o Theo. Nós íamos esclarecer tudo. Para que ninguém se sentisse enganado. Enganados estamos todos nós há muito tempo, não somente eles. Tudo bem, eu concordo. Mas a culpa não foi da Helena, a culpa foi minha, que sempre protelei. E quando íamos esclarecer tudo, quando a Helena ia almoçar com o Theo, deixar tudo claro, aconteceu a tragédia. Foi uma fatalidade. Não vou engolir isso nunca. Se você quer saber. Eu tenho horror a mentira, enganação. E você trata as pessoas como se fossem bonecos. Não respeito os sentimentos de ninguém. Não respeito a minha mãe e nem a Laura. Que agora eu sei que ela é vítima e não culpada. Nem a Luciana, que está fazendo papel de idiota, certamente não vai respeitar a Helena. Vai arranjar logo, logo uma outra. Será que não arranjou, né, pai?